Fala galera, saudações vascaínas, vamos aqui começar o nosso pré-jogo de Vasco e Flamengo partida que acontece às 6 horas da tarde no estádio do Maracanã nesse vídeo você vai saber todos os detalhes, as escalações de Vasco e Flamengo as prováveis escalações de Vasco e Flamengo, o que o Vasco precisa fazer para se classificar a expectativa para esse jogo, enfim, vamos conversar, vamos debater aqui sobre essa partida que acontece hoje no Maracanã, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama conto com o seu like que é muito importante, conto também com a sua inscrição aqui no canal estamos quase batendo aí 190 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante bom, vai rodar a vinheta primeiro né, e depois da vinheta a gente fala aqui sobre o clássico dos milhões que acontece hoje no estádio do Maracanã, já deixou seu like? Já né, sei que você é fechamento aqui com o canal então, likezão já foi dado, a vinheta vai rodar e eu já estou voltando então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball você que está na expectativa aí para o clássico dos milhões pode ir matando um pouquinho a vontade e passando o tempo assistindo o jogo ao vivo e de graça lá no OneFootball você abre o seu aplicativo, já vai aparecer os jogos ao vivo e você escolhe tem campeonato alemão, tem diversas ligas lá no OneFootball para você acompanhar e é um aplicativo gratuito, você baixa de graça no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que apareceu agora na sua tela é só você apontar a sua câmera que você baixa gratuitamente bom, vamos começar aqui primeiro contextualizando esse momento que a gente está vivendo que é um momento conturbado a gente pode dizer um momento assim esquisito, acho que a palavra talvez seja essa é o primeiro momento esquisito do ano porque a torcida estava confiante ali no time estava gostando da forma como o time vinha jogando mas eu acho que desde aquela partida contra o Flamengo que o Vasco vence por 1x0 e ali todo mundo achou, caramba pô, o time realmente está no caminho certo estamos num caminho bacana de reconstrução o time que ainda está em formação vai evoluir e a tendência é a gente ter uma temporada boa aí pela frente daquele jogo em diante as coisas, enfim começaram a dar errado, a gente pode dizer o Vasco vence o Bangu e São Januário por 2x0 mas num jogo onde o Vasco não vai bem o Vasco joga mal contra o Bangu vence por conta da fragilidade do adversário depois o Vasco é derrotado no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo por 3x2 no Maracanã num jogo que a gente pode dizer até que o Vasco foi bem dentro do que o time podia apresentar o Vasco foi bem mas acabou perdendo ali por conta das falhas individuais teve a falha do Manu Capasso que foi impressionante teve a falha do Léo Jardim Léo Jardim em defesa que no terceiro gol ficaram olhando o jogador do Flamengo que finalizar e o Vasco acabou perdendo ali por conta dos seus erros individuais e aí chegou a quinta-feira que foi realmente a atuação que deixou todo mundo preocupado e acendeu assim todos os sinais de alertas no torcedor do Vasco a eliminação na Copa do Brasil foi um vexame não tem outra palavra para ser colocada que não seja essa foi um vexame a eliminação em São Januário foi um vexame o Vasco não conseguiu em momento nenhum assustar a equipe do ABC não deu praticamente nenhum chute a gol um jogo horroroso e aí veio as penalidades onde o Vasco teve a oportunidade de se classificar no pênalti do Pedro Raul o Pedro Raul desperdiça mais um terceiro pênalti perdido dele com a camisa do Vasco e depois o Orediano perde também e o Vasco acaba eliminado da Copa do Brasil um prejuízo assim tremendo e um baque danado na relação time e torcida mas o futebol é o esporte mais incrível do mundo exatamente por isso porque ele te dá a oportunidade de você se recuperar logo depois de uma tragédia de um acontecimento ruim então o Vasco foi eliminado na quinta-feira no domingo aí três dias depois o Vasco tem a oportunidade de se recuperar de dar confiança voltar de trazer o torcedor de volta tem a oportunidade daqueles jogadores que estão sendo mais criticados de recuperar a confiança do torcedor por exemplo o Pedro Raul com certeza hoje é o jogador mais criticado pela torcedora do Vasco por conta dos seus gols perdidos por conta dos seus pênaltis perdidos mas se o Vasco classifica hoje com o gol do Pedro Raul tudo isso é esquecido a torcida vai voltar a colocar ali o Pedro Raul numa situação confortável a apoiá-lo a acreditar no jogador então o Clássico tem muito esse poder então o Vasco tem a oportunidade nessa partida de virar a chave e espero que os jogadores estejam encarando essa partida de hoje exatamente dessa forma como uma possibilidade de virar a chave de fazer diferente de trazer o torcedor de volta o Léo Jardim por exemplo vem sendo muito cobrado pelo torcedor se hoje ele fecha o gol se ele faz uma partidaça pô contra o Flamengo a torcida vai mais uma vez dar um voto de confiança para ele até o Maurício Barbieri que estava com muita moral com o torcedor depois o time caiu de produção o torcedor ficou ali meio chateado mas uma vitória hoje contra o Flamengo colocando o Vasco na final muda tudo isso inclusive falando aqui de Maurício Barbieri falando de Vasco o Vasco deve ter pelo menos uma mudança na equipe para o jogo de hoje contra o Flamengo e essa mudança é a volta do volante Rodrigo Maurício Barbieri foi muito criticado por ter tirado o Rodrigo do time e o Vasco realmente caiu de produção sem o Rodrigo que é um volante mais marcador mais pegador então o Rodrigo volta ao time hoje e quem deve sair do time é o Marlon Gomes então vai ter uma mudança no posicionamento o Vasco vai com força máxima apesar do desgaste de ter feito uma partida durante a semana uma partida que foi traumática com eliminação mas o Vasco vai com tudo que tem de melhor disponível para o jogo contra o Flamengo e a provável escalação do Vasco é a seguinte o campinho está aparecendo na sua tela o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol Puma Rodrigues na direita Capasso Léo Pelé Lucas Piton e Rodrigo ali fazendo o papel de volante ao lado do Rodrigo no meio campo teremos Jair e Andrei Santos e na frente o trio de ataque com Alex Teixeira Gabriel Peck e Pedro Raul esse é o provável time do Vasco com a volta do volante Rodrigo para o jogo de hoje contra o Flamengo bom vamos falar aqui do Flamengo a provável escalação do Flamengo do treinador Vitor Pereira segundo o Globosport.com o Flamengo terá mudanças e o treinador utilizará mais uma vez uma escalação inédita uma escalação que até hoje não foi utilizada o Gerson que volta de suspensão retorna ao time titular e Everton Cebolinha é o principal nome para tomar conta ali da lateral direita após a lesão do Mateuzinho o Arrascaeta sentiu dores no último treino e a dúvida a gente não tem confirmação ainda se ele vai para o jogo ou não a provável escalação do Flamengo Santos no gol aí eles vêm com três zagueiros Léo Pereira Rodrigo Caio e Fabrício Bruno no meio Ayrton Lucas Vidal Gerson e Everton Cebolinha ali pela direita e do meio para frente Arrascaeta Gabriel Barbosa e Pedro esse é o provável time do Flamengo vamos dar uma passadinha aqui na arbitragem teremos hoje Bruno Arleu de Araújo apitando e no VAR teremos o Rodrigo Carvalhais de Miranda essa dupla aí comanda a partida no jogo de hoje no mais é isso meus amigos eu estou aqui ansioso estou com muitas dúvidas assim em relação ao jogo não estou com aquela mesma confiança que eu estava por exemplo no jogo que a gente ganhou de 1x0 eu também estava confiante no último Vasco Flamengo que a gente perde por 3x2 mas eu também estava confiante ali naquele jogo para esse jogo de hoje eu confesso que eu tenho algumas incertezas o jogo de quinta-feira realmente me deixou bastante assustado mas como eu disse durante toda semana é um clássico o Vasco só precisa de uma vitória simples o Vasco vencendo se classifica e o Vasco tem totais condições de vencer essa partida e avançar para a final vamos lá estarei no Maracanã daqui a pouco vou para lá volto aqui no canal com o pós-jogo espero que num clima bom no clima de vitória direto do Maracanã se o Vasco vencer vou gravar direto lá do Maracanã espero que o pós-jogo seja direto de lá e a gente se encontra então depois da partida tamo junto o jogo será transmitido pela KZTV então você que não vai ao Maracanã transmissão ao vivo de graça aqui no YouTube um abraço saudações as caínas até mais não vou nem dar palpite hoje não tá depois do jogo a gente conversa tamo junto não vou nem dar palpite